Beleza meu povo, hoje a gente vai falar sobre o filme Adão Negro do The Rock Completo com spoilers, tá bom? A minha análise vai ser dessa vez Então assim, já se prepara, porque nesse vídeo aqui eu vou contar cenas do filme Eu vou contar até sobre a cena pós-crédito depois, beleza? Mas, vamos por partes, tá bom? Porque eu não quero no caso estragar a surpresa para algumas pessoas ainda não, beleza? Então, sem mais de longa, bora para a nossa crítica Fala meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Nerd Bom gente, vamos começar de cara já, passando para vocês que eu gostei do filme, achei um filme muito legal Por mais que ele tenha um roteiro, uma estrutura de roteiro de filme mais dos anos 2008, entendeu? Tipo Homem de Ferro, eu ainda acho que o filme foi muito legal, tá? Eu acho que ainda foi muito divertido para mim Eu infelizmente não consegui me apegar muito, entendeu? A mitologia do personagem no filme, na verdade de todos os personagens no filme, infelizmente eu não me apeguei muito E teve alguns personagens que eu realmente acho que não precisavam estar no filme Mas só estão mesmo para poder complementar a história, entendeu? Por exemplo, a Isis, né? Que é a mulher que ressuscita, na verdade, o Adão Negro no filme E o filho dela, entendeu? Esses dois personagens, na minha opinião, são esquecíveis completamente Entendeu? Na verdade é assim, metade dos problemas só acontecem no filme por causa deles Para falar a verdade, tá? O filme tem mais ou menos umas duas horinhas de duração Então o filme é bem curto, sabe? É quase um Liga da Justiça de 2017 A diferença com o Liga da Justiça de 2017, para mim, é inassistível hoje em dia Já o Adão Negro, não, cara Eu consigo ver ele várias vezes tranquilamente ainda Eu consigo realmente reconhecer o The Rock, né? Fazendo o Adão Negro Mas assim, em certos momentos, o The Rock ainda desaparecia E eu só enxergava o Adão Negro, cara Tem algumas cenas, cara, infelizmente, que estão feitas em câmera lenta E que nem todas ficam legais E eu não reconheci, entendeu? Porque o The Rock, cara, ele tá tão gigante, cara, no personagem Ele deve tá pesando sei lá quantos quilos, velho Só de puro músculo Que daqui a pouco, se ele malhar mais um pouco, acho que ele literalmente vira uma montanha Eu achei incrível, tanto na interpretação dele física Quanto também na interpretação, sabe? Emocional, sabe? Que o personagem tem Porque ele é um personagem, na verdade, que é muito criado A base mesmo da vingança, entendeu? E do ódio que ele possui Tanto que um dos discursos dele, né? Que ele fala que o poder dele é nascido da fúria, sabe? Eu acho que coube muito com o personagem Eu acho que coube muito com o personagem de verdade Só que acontece Tem um probleminha mesmo que aconteceu Que foi na parte do marketing desse filme Que é o quê? Eles contam pra gente no filme A Origem Que, na verdade, quem veio primeiro Quem foi escolhido, na verdade, pelo Mago Shazam e pelos outros deuses Foi, na verdade, o Hurut Que é o filho do Teth Adam Entendeu? Só que acontece Nos trailers Já mostra pra gente O Hurut nos braços do Teth Adam Já transformado Então isso, cara Na minha opinião Estragou muito a surpresa Porque Se não tivesse um monstro dessa cena aí Se não tivesse nada de colocar o diálogo Onde ele fala Meu filho sacrificou a vida dele Pra poder me salvar Isso talvez teria sido, na minha opinião Um puta de um plot twist muito bem feito Mas, infelizmente Eles estragaram essa Rivera Volta Com o filme direto Entendeu? Porque, realmente Eu vou falar a verdade de vocês, cara Eu me esqueci na hora que eu vi o filme Porque, assim Quando o filho dele vai lá escolhido E se transforma no campeão Eu realmente achei Puta Então, o Adão Negro Ele é uma criança nesse filme também Por isso que ele tem tanto ódio Entendeu? Porque ele é uma pessoa Que revolta contra o próprio sistema de Kandaki, né? Mas, não Eu acho que teria sido, na verdade Até muito mais legal ainda Entendeu? Se tivesse sido, na verdade Um molequinho Ser, na verdade, o Adão Negro Pra poder realmente parecer um pouquinho Na realidade Com o Shazam Entendeu? Por mais que, infelizmente Teria esse negócio aí Entendeu? Mas, no geral, cara Eu acho que ficou muito legal Entendeu? A ideia, entendeu? De colocarem, realmente A origem dos Novos 52 Na verdade Eles pegarem inspirações Na origem dos Novos 52 Que o Adão Negro, na verdade O Tete Adam Seria, na verdade, sobrinho Do verdadeiro campeão Do Mago Shazam E, simplesmente, que ele matou O sobrinho Pra poder pegar todo o poder Pra ele E governar a Kandaki Depois, né? Mas, assim Eu achei muito interessante, cara Só que, assim Vamos falar agora, então Sobre a Sociedade da Justiça, né? A gente não pode deixar De falar dela E, infelizmente Eu fiquei um pouco triste, cara Porque eu tava esperando Tanto, cara Do Gavião Negro, cara Eu tava esperando tanto Eu e meu primo A gente conversou por dias Volando ideias De como que poderia ser A abordagem do Gavião Negro Nesse filme Antes do filme sair E, quando eu entrei Na sala do cinema E eu vi, cara Ele apanhando toda hora Do Gavião Do Adão Negro Eu fiquei tão triste, cara Nesse momento Só que, assim Eu não vou mentir, não, cara Eu gostei do personagem Gostei pra caramba Achei demais A interpretação Do Aldir Rod E ele consegue Realmente, cara Dar uma Uma cara Mais cisuda, entendeu? Pro Gavião Negro Eu gostei disso aí Só que Ele me deixou Um pouco a desejar Entendeu? Principalmente no fato De que eles cometeram A maior gaffe Na minha opinião Do filme inteiro Que é Não desenvolver A Sociedade da Justiça Da maneira que deveria De ser desenvolvida Os 10 minutinhos A mais de filme só Já eram o suficiente Pra poder desenvolver Cada um dos 4 membros Principais do filme Entendeu? Porque Na minha opinião Acho que ficou muito jogado Sabe? Porque eles no caso Dão uma resumida de leve De o que é cada personagem E eu infelizmente Não gostei disso aí Entendeu? Porque assim Infelizmente também Tem outra questão Esse filme foi cercado Por uma pequena polêmica Entendeu? Que teve um youtuber brasileiro Eles falaram uma frase Cara Que soou muito Preconceituosa Na realidade até Entendeu? Por mais que depois Eu tenha entendido também O que ele quis dizer Eu acho que isso aí Poderia ter sido Muito evitado Se no filme Tivessem pelo menos Dado uma história De origem Pro Gavião Negro Porque essa polêmica Envolve o Gavião Negro Pelo fato de que Ele é um homem negro Que ganhou uma mansão No filme inteiro E que tem todos os equipamentos Do mundo E que se bobear Até mais rico Do que o Bruce Wayne Ele era Entendeu? E isso Faltou explicação Para algumas pessoas Na verdade sim Para mim gente Eu não estranhei Na verdade Por quê? Porque eu já tinha Quando eu entrei Na sessão do cinema Eu já penso Na minha cabeça já Provavelmente A origem que eles vão usar Do Gavião Negro Se ele realmente For bilionário Como eu estou achando Deve ser o quê? Deve ser Porque ele é realmente Um tanargariano Ou seja Ele é um ser De outro planeta Que veio para o planeta Terra Na época egípcia Ou talvez Uma época um pouquinho Mais para frente E foi aos poucos Ganhando muitos bens Acumulando muita riqueza Onde numa realidade atual Ele consegue ter Do bom e do melhor Eu achei sempre Que era essa a origem dele Só que no filme Eles não falam nada Entendeu? Não contam nada Sobre os outros membros Também da sociedade Da justiça Por exemplo O Alan Scott Entendeu? O Alan Scott Não é nem sequer Mencionado no filme Cara O primeiro Lanterna Verde De todos os tempos A gente não tem menções Sequer também Ao Jay Garrick Ou sei lá A um Flash Que tenha vindo antes Sabe? Tudo bem que A Ariga da Justiça Ela já tem o Flash E provavelmente Também vai ter Mais para frente Um Lanterna Verde Mas assim São menções Que matariam Nem um pouco Entendeu? Os fãs Entendeu? A gente agradeceria Mais ainda Mas infelizmente Ficou de fora Assim O Adão Negro Com a relação Cara Do Adão Negro Com o Senhor Destino Em opinião Foi uma das melhores Coisas do filme inteiro Porque o Senhor Destino Em opinião Eu enxerguei muito mais Ele como uma figura Paterna Entendeu? Pro Tete Adam Porque Quando eu fiquei sabendo Que o Pierce Brosnan Ele ia fazer O Senhor Destino Eu falei Já tá aí mano Já venceu já O filme já Pra mim O melhor personagem Do filme Depois do Adão Negro É o Senhor Destino Porque o Pierce Brosnan Ele pegou Muitas ideias Que o Doutor Estranho Tem na Marvel E colocou na versão dele E ficou muito elegante A voz dele em inglês Já é Muito de presença Já dá muita presença Então eu gostei demais Do personagem inteiro O traje dele ficou perfeito Infelizmente eu senti Um pouquinho falta Dos olhos dourados Brilhando Mas no final do filme Eles dão uma referênciazinha Com os olhos aparecendo No capacete Mas No geral Eu acho que O figurante dele Ficou incrível A Ciclone Infelizmente Foi uma personagem Desperdiçada Entendeu? Porque por mais que É dito pra gente Que ela é uma personagem Que é ultra inteligente Ela não tem quase Uma fala no filme direito Né? E Infelizmente O Atom Smasher Cara Que é um personagem Que podia ter um potencial Vilão também Mais pra frente Ele foi muito desperdiçado Sendo colocado Como um personagem idiota Só No filme Entendeu? Na verdade assim Ele virou a versão Da Marvel Do Homem-Formiga Literalmente Ele é o Homem-Formiga Da Marvel E eu achei Da DC Ele é o Homem-Formiga Da DC Cara E eu achei muito Muito broxante Isso aí cara No fato No final Vamos falar um pouquinho Sobre o vilão Cara O Sabak Ele é um vilão Que tinha um potencial Pra ser muito bom Tinha Mas com toda certeza Porque cara Ele é a versão Demoníaca Do Shazam Cara Enquanto O Adão Negro E o Shazam Eles são nomes de deuses Eles são amalgamas De nomes de deuses O Sabak Ele é de demônios Entendeu? Então eu acho que tinha um potencial Muito grande Pra ser um negócio Muito legal Mas na minha opinião Cara Infelizmente Só é ridículo Na minha opinião Entendeu? Só faltou mesmo Um rabinho de seto E um tridente Pra poder realmente Virar um diabo Estereotipado Tá ligado cara? Infelizmente O vilão De qualquer forma Ele já é fraco Entendeu? Na minha opinião O vilão De qualquer forma Ele é bem fraco No filme Porque ele não tem Nem um sequer Tipo de desenvolvimento direito Tá? Vamos falar um pouquinho Agora sobre as cenas Pós-crash do filme Né? Só tem uma cena Pós-crash Tanto que eu fiquei Até o final E eu quase fui xingado Pelo pessoal do cinema Porque eu não queria sair Né? E assim Só tem uma cena Pós-crash E a cena Que todo mundo Já sabe né? Que vazou Muito tempo Atrás já Né? Que é Amanda Waller Falando pro Adão Negro Que se ele não Ficar na linha Em Kandak Ela vai chamar Ajuda E a ajuda Realmente aparece No final do filme Que é O Henry Cavill Voltando como Superman Só que dessa vez Com a trilha sonora Do John Williams Original Com também O rabinho No cabelo dele E olhos azuis Então tipo assim Cara Eu achei muito bom Além também do fato Além também do fato De que ele tá com o traje Do Homem de Aço Só que um pouquinho Mais brilhante E eu não gostei muito Do laranja Que tacaram o símbolo Dele agora não Que trocaram o amarelo Por um laranja De que quase cega Entendeu? Mas tirando isso Eu achei incrível Cara Então assim Em breve Eu espero muito Que a gente tenha Um Shazam 3 Ou sei lá Um filme do Superman Onde a gente tenha Um confronto Do Adão Negro Contra o Shazam E o Superman Pra fazer referência Aquela animação lá Só ia muitos anos Atrás pra gente Porque isso tem que acontecer Isso tem que acontecer Os fãs querem E o próprio The Rock Falou A gente vai começar A ouvir mais os fãs Então assim Eu quero Uma luta do Superman Contra o Adão Negro A nota pro filme Adão Negro Da DC Comics É nota 8 De 10 Tá? É um filme muito legal Recomendo muito pra você Que não viu filme ainda Mas vai ver Cara De qualquer forma Entendeu? Porque vale cada centavo Do seu dinheiro Beleza? Então é isso Eu deixo vocês Por esse vídeo aqui agora Eu vejo vocês Num próximo vídeo Na realidade Até Falou Valeu Até a próxima Tchau Tchau